Fala galera, beleza? Nesse vídeo você vai ver 8 vezes em que o cachorro americano mostrou que é bom de verdade Então não passa esse vídeo, assista até o final porque eu vou estar dando várias dicas para você Que vão te ajudar na hora de caçar e ensinar seu cachorro Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like Isso vai estar ajudando muito para que eu possa trazer mais vídeos como estes para você Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pesca e Caça Essa caçada é de paca Os cachorros começaram na batida até que encontraram e encovaram É normal quando você vai caçar com vários cachorros e às vezes um ir para o lado e outro ir para o outro O ideal é que você acompanhe o cachorro mestre Provavelmente esse cachorro de preto e branco deve ser o cachorro mestre Observe que ele não deixa os outros cachorros ir até o buraco É aí que deve amarrá-lo e colocar os outros cachorros que estão aprendendo Se você quiser mais dicas de como ensinar seu cachorro a latir no buraco Depois assiste esse vídeo Vou deixar o link na descrição A espada vai morrer de ela Arrasta, birrão Olha meu dedo aqui, eu estou com o dedo duro Arrasta lá Arrasta, birrão 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 Não, 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 não. Nesse vídeo a paca cai na água, e quando isso acontece, se o cachorro não for experiente, ele perde. Mas os cachorros fizeram um bom trabalho e encorvado. Escreve aí nos comentários de onde você é, e se aí tem cachorro bom assim que quando o bicho cai na água, ele não perde. O que tem aí, velho? É, aí chegou meu parceiro! Aí, saiu, chegou no buraco ele sai, tá vendo? Ele vai procurar espirador. Moradinha, macho. Aí, velho! Chegou o porquê, hein? Aí, ó. Saiu da água, veio pra ir, ó. Encorrada, arrumou. Cira, todo! Aí, velho! Pela aqui, pela aqui. Tá perto a paca, sério. A paca tá perto. Cuida! Essa caçada é de tatu de dia. Aí, muita gente pergunta. Qual é melhor, caçar tatu de dia ou de noite? A primeira coisa que você tem que entender é que caçar de dia não é para qualquer cachorro, muito menos para os que estão aprendendo. O tatu sai para comer à noite. De dia, ele já está no buraco. Então, o cheiro fica fraco e o cachorro só consegue sentir se for bom de fato. Esse cachorro fez um excelente trabalho. Verdadeiro do trabalho. O tatu andou, andou, mas o cachorro encorvou. Agora, eu vou lá perto dele. Andou, velho, andou. Agora, tá no buraco, a gente vai pegar ele. Olha aí, só as latidas do cachorro. Cachorro americano, urrador. Esse cachorro, eu não vendo. Oxe, tu é doido. Olha ali, olha aquele cachorro como está. Olha aí, olha o buraco do verdadeiro aí. Olha o buraco aí do verdadeiro. Tá vendo aí, gente? Você vê que a gente viu. A gente viu. A gente viu o verdadeiro correr, pô. A gente viu. Olha aí o cachorro como está. Olha aí. Olha aí como está isso. Olha aí o cachorro. Você pode me dar 5 mil aí, eu não vendo aí, ó. Olha aí. Cachorro americano, urrador. Olha aí o buraco. O verdadeiro, olha aí. Olha o verdadeiro. Eu vou apertar a pausa aqui que eu vou cavar. E vou deixar aqui depois o garfo. O tamanho do verdadeiro pra vocês. Essa cachorra tem 6 meses e já está trabalhando bem no buraco. Isso porque o dono dela cava o buraco e quando o bicho está perto, ele coloca a cachorra no buraco. Veio da Xuxa aí com 6 meses. É a primeira vez que veio. Veio da Xuxa aí com 6 meses. Ataco o ano no buraco da paga aí. Aqui, meu bicho. Aqui, meu bicho. Olha aí, meu bicho. Deixa mais não. Olha aí, meu bicho. E eu. Olha aí a galera aí. Olha aí. Estamos chegando aqui na aquação E vamos ver aqui como é o movimento Rapaz, mas é o diabo mesmo Rapaz, isso é embalseiro, moço Não conta a tu, não Não tem embalseiro, não Não tem embalseiro Não tem embalseiro Você consegue me fazer um outro lado pra mim? Eu vou cortar aqui Não pega, ou faz um tristão, ele tuffa, não tem? Ele desce Ele topou nesse outro chãozinho Não sei se é uma louca d'água que ele topou Descendo Aí, ó Tatuzinho aí Ó, galera, ó Vamos dar aqui o rapinho É 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 Dá o like que vai estar ajudando muito aqui o canal Tamo junto, é nóis e até a próxima